Eu acho que o jornalista tem que aprender a se reinventar. E eu não tenho essa resposta ainda, não sei como. A gente estava falando aqui agora, já teve algumas ideias do que poderia, de que forma. Mas eu acho que é perigoso. É perigoso o jornalismo perder o espaço dele. Por que que acontece? O jornalismo acaba sendo utilizado também de maneira devida por muita gente. Então o jornalista tem que ser uma pessoa com responsabilidade, porque ele impacta muita gente. Então eu acho que os bons jornalistas que trabalham dessa maneira, ainda vai ter espaço para eles. Eu acho que ainda vai ter. Mas aquela coisa, em algum momento, algum deles vão acabar ficando pelo caminho, porque não vai ter espaço para todo mundo. Então é um problema. É um problema ainda ser resolvido. E não sei aí como resolver isso. Então...